É o ouro e lu, é de ouro e lu, é o mais bravo, é o mais puro, é o fogo do mar, é o Tem que repetir, tem que respeitar, tem que respeitar Movimenta, experimenta, me dá o cu como se fosse sua buceta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta, bola gostosa e quente fazer careta Porque a sua bandida mama, mama sua limpeta Seita pro aurelio, mas vem sem fazer careta Seita pro aurelio, mas vem sem fazer careta Seita, 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 seita Vamo e je примерно, chupa sua limpeta Chupa, 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 chupa sua limpeta Te engasga, vai, mas não pode babar no papel Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gozo no outro Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gozo no outro Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gozo no outro Tenta, tenta, tenta porra orelho, mas vem sem fazer careta Tenta porra orelho, mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Como se mete por causa noyo, chupa sua limpenta Mas fica bravinha quando eu gozo no rosto Mas fica bravinha quando eu gozo no rosto É o orador, é o mais bravo que já impedir Tem que respeitar, tem que respeitar